Em 2018, o senhor se desfiliou do MDB e desde então não fez nenhum aceno partidário para nenhuma legenda. O seu nome constantemente aparece, sobretudo nos momentos de crise, recentemente inclusive apareceu como uma possibilidade de candidato à presidência, até pelo PSD, partido do ex-prefeito Gilberto, criado pelo Gilberto Kassab. Queria saber se o senhor tem, alimenta uma desilusão com a deterioração da política e com a criminalização da política e se o senhor acha que o seu lugar é nesse engajamento não institucional da política ou se o senhor cogita a possibilidade de voltar para as esferas de poder institucionais. Tudo rápido, por partes. Primeiro, agradecer o Kassab, as palavras dele em algumas entrevistas generosas em relação à minha pessoa, então tem que agradecer. Segundo, eu acho que a vida tem ciclos, a atividade profissional tem ciclos. Quando eu entrei na política, Malu, eu pensei em duas coisas. Eu entrei contra a vontade do meu pai, que queria que eu fosse o líder dos negócios dele e eu o frustrei naquele momento. Então, assim, quando eu entrei, eu entrei com dois pensamentos. Primeiro, eu precisava fazer bem feitas coisas no setor público. E eu me esforcei em todos esses mandatos muito, inclusive no BNDES, quanto eu tive, me esforcei muito para fazer as coisas bem feitas. A segunda coisa que eu, desde o início, pensava, tem que saber a hora de sair, tem que saber a hora desse ciclo chegar ao final. Eu achei, Malu, que esse ciclo tinha chegado ao final em 2010, tanto que eu não disputei eleição em 2010. Eu era o governador mais bem avaliado do país, não disputei eleição, tinha lá todo um empurrão para me disputar o Senado. Eu não fui. Não anunciei que estava saindo, mas fui para a iniciativa privada. Fui ser conselheiro de empresas e assim por diante, mas eu achava que estava saindo. Mas não anunciei, ainda bem que não anunciei, porque chegou em 2014, eu tive uma recaída. Minha esposa é psicanalista, ela que brincou comigo, você teve uma recaída agora. E acabei disputando o governo. Foi ótimo, porque essa experiência de administrar debaixo de uma recessão econômica, eu já tinha administrado, tirando o Espírito Santo das mãos do crime organizado, coisa que você conhece, porque estudou o tema. Então, assim, foi importante. Mas eu sempre pensei isso, que tinha ciclo. E é muito importante você saber a hora de concluir um ciclo. E eu, assim, eu sou satisfeito com a minha conclusão de ciclo de mandatos eletivos, não de participação política. Participação política, você vai me ver velhinho, porque hoje eu estou novinho, agora que eu estou enxergando tudo aqui sem óculos, sabe, você vai me ver militando para melhorar o país. Participação política. Mas quer dizer que o senhor não pensa em voltar para as esferas formais? Participação política, você vai me ver o tempo inteiro. Militando, defendendo boas causas. Na hora que precisa fazer uma carta, você vai ver minha assinatura na carta que tem a posição certa que o país precisa seguir. Mas mandatos eletivos eu já exerci muitos, eu acho que esse ciclo está bem vencido. A não ser que tenha outra recaída, né? João. Governador, agora que o pessoal que nos assiste ao vivo está prestes a dormir, queria terminar com uma palavra de esperança tua, mas a gente está num contexto de motossiatas, do presidente falando de convocar soldado para desfilar na Praça de Copacabana no 7 de setembro, enquanto tem transição energética para fazer, inclusão produtiva dos jovens que estão evadindo do ensino médio, regionalização do SUS, reconstrução das instituições ambientais, todo esse mar de políticas públicas que ninguém está falando porque está preocupado em botar soldado para ficar passeando em Copacabana no 7 de setembro. Que esperança dá para ter quem está vivendo no Brasil hoje, respirando esse ar que está tóxico e pensar assim, então, isso tudo, o horror, vai passar. Como é que você pode confiar que vai passar? Olha, eu não tenho dúvida que vai passar, né? Você tocou aí numa série de questões que precisam ser superadas que eu estou assinando embaixo, né? Assim, você pega um jovem, assim, sem entender o que ele está fazendo no ensino médio, é disso que se trata, sem entender muito o que ele está fazendo no ensino médio e dar uma perspectiva a ele, né? De vida profissional, de uma vida melhor e assim por diante. Então, assim, eu queria te dizer uma coisa olhando no seu olho. Assim, eu acredito no nosso país. O país tem um enorme potencial. O que é que precisa, sabe? Precisa tomar o caminho certo. Nós, na encruzilhada entre o certo e o fácil, nós temos operado, na maioria das vezes, pelo caminho fácil. O que é que eu chamo de caminho fácil? É a demagogia, o populismo, é a visão de curto prazo. É isso que nós estamos vivendo atualmente. A PEC, a PEC Kamikaze, é o exemplo disso, sabe? Imagina quando nós podíamos pensar que os prazos eleitorais fossem descumpridos, sabe? Voltamos àquela época que, nas vésperas da eleição, o cara chegava com um caminhão de lajota, de telha, de saco de cimento e de cesta baixa. É disso que se trata, né? Então, assim, mas o meu olhar para o futuro do país, assim, quando aconteceu no curto prazo temos problemas, no médio e longo prazo temos um bom caminho pela frente, a minha visão, assim. Isso acontece por combustão espontânea? Não. Isso acontece igual nós fizemos agora com a carta. Isso acontece com gente importante arregaçando as mangas e tendo coragem de se posicionar. Isso acontece assim. Então, assim, se eu tenho uma experiência boa na minha vida, foi o Espírito Santo, né, onde eu tomei posse no Espírito Santo, a minha perna tremia e eu não tenho vergonha de dizer isso, pela minha responsabilidade, pelo que eu sabia que estava assumindo, pela necessidade que eu via de trazer esperança para o semblante dos capixabas novamente, sabe? Então, assim, aquela experiência ali mostra, mas aquela experiência não é minha isolada. Eu nunca falo eu fiz, nós fizemos. O Espírito Santo é, nós fizemos, porque a sociedade civil veio junto. O arcebispo da época, Dom Silvestre Escandian, foi um líder nesse processo. Doutor Ajezando, presidente da Ode dos Advogados do Brasil, foi um líder nesse processo. Estou citando dois para não citar dezenas, sabe? A sociedade veio, os empresários que estavam de braços cruzados esperando que aparecesse alguém que fosse resolver, um salvador, não da pátria, mas um salvador estadual, descruzaram, se arriscaram, né? Governador, é. E aí, nós conseguimos, nós conseguimos, nós conseguimos fazer uma coisa que o Brasil está precisando fazer, levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Nós vamos lá? Eu acho que vamos. Eu tenho muita fé no nosso país, eu acredito demais no potencial do Brasil. Governador, o senhor citou aqui já várias vezes a importância da sociedade se levantar nesse processo, em relação ao Espírito Santo, agora em relação à carta. No futuro, quando olharmos para trás, para o atual governo, a gente não vai chegar à conclusão de que a sociedade permitiu que se esticasse a corda demais. E eu peço uma resposta bem objetiva. Nós estamos há menos de seis meses do fim desse governo. Eu acho que não, eu acho que não. Eu acho que a sociedade está agindo, não é a primeira mobilização importante. A anterior foi muito importante, teve muito peso e agora a sociedade está reagindo novamente. Assim, eu acho que, não acho tardio, sinceramente, já que tem que responder rápido, eu acho que a resposta foi, assim... Mas a gente já não tem muito desgaste, muita perda? Foi precisa, assim, agora, eu não vou discutir aqui, Rodrigo, assim, o descaminho que o país andou até chegar onde chegou. Porque, assim, eu acho que a história está muito recente, não é? Assim, e a gente sabe por onde foram produzidos. Assim, ah, esse país não tem problema de corrupção? Eles falam, mas tem um problema grave de corrupção, vamos combinar, sabe? Se houve excesso no combate à corrupção, eu não tenho meu avó a favor, mas o combate à corrupção tem o meu avó a favor, sabe? São recursos do cidadão, sabe? Envolvendo tramóia do público com o privado, do privado com o público. Então, isso precisa ser enfrentado. Por que que chegou? Chegou para uma série de descaminhos, não é? Era importante, é importante que a gente não também apague o que aconteceu para chegar ao que chegou. Nós vamos sair disso. Eu acho que nós vamos sair disso, não é? E se a gente focar numa discussão programática de rumo para o país, nós vamos estar muito melhor do que culto à personalidade, personalismo, discussão de pessoas, sejam elas quem forem. Obrigada, governador, por essa conversa. Desculpe eu ficar apressando muito, mas é que...